Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai, santo Tu és, Senhor Jesus, digno de toda honra e de todo louvor. Nós colocamos diante da Tua presença nessa manhã, Senhor, para agradecer, para Te louvar, para exaltar o Teu nome. Dizer o quanto o Senhor é bom, Pai, o quanto o Senhor faz nas nossas vidas. Te agradecer, Pai, pelo que o Senhor é. E colocamos esse devocional hoje na Tua presença, Pai, para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ao coração de cada mulher aqui, Pai, o Senhor venha falar de forma especial. O Senhor sabe o que cada uma está passando. Então, que o Senhor venha, Pai, e agregue, Senhor, e coloque paz, amor nos nossos corações. Deus, colocamos a vida de cada uma, Pai, na Tua presença. Que o Senhor venha, que o Teu Espírito Santo venha trazer o consolo, Senhor, trazer o refrigério, trazer a esperança e o amor, para que nós possamos ser mulheres felizes, Pai, e que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu amor, Pai. Oh, Deus, abençoa. Traga essa palavra de provérbios hoje, Senhor, ao nosso coração, porque a Tua palavra é viva, ela se renova todos os dias. Então, que hoje ela venha de forma diferente, Pai, do que de todas as outras vezes que a gente já leu, que hoje ela venha, Pai, e fale ao nosso coração, conforme aquilo que nós precisamos para hoje, Senhor, o nosso alimento para hoje, Deus. Assim, eu oro, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que assim seja, né, André? Bem como você disse, né? Que a palavra venha para hoje. E é assim que Deus age mesmo, é assim que Deus faz, né? Tia Valda, então fique à vontade para compartilhar conosco a leitura. Ok. Toda mulher sábia edifica sua casa, e a insensata, porém, com as mãos a derruba. Quem anda em retidão teme o Senhor, mas o perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da arrogância, mas os lábios do sábio o protegerão. Versículo 4 Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi, a fartura de colhetas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a falsa se desboca em mentiras. Versículo 6 O zombador busca a sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para o prudente. Foge da presença do homem insensato, pois nele não achará palavras de conhecimento. Versículo 8 A sabedoria do prudente está a entender o seu caminho, mas a tolice dos tolos está a enganar-se. Há culpa, zomba dos insensatos, mas os que são corretos têm o favor de Deus. O coração conhece sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria. Onze A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos corretos prosperará. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Treze Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria a tristeza. Quatorze O infiel de coração se fartará dos seus próprios caminhos, e o homem bom se contentará com os seus. Quinze O homem simples acredita em tudo, mas o prudente presta atenção em seus passos. Dezesseis O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é arrogante e confia em si mesmo. Dezessete Quem se irrita com facilidade cometerá erros, mas o homem discreto é paciente. Versículo dezoito O simples herda uma tolice, mas os prudentes se coroa de conhecimento. Dezenove Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos jovens é feliz. Vinte e dois Quem trabalha para o bem ganha confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem como que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Vinte e quatro Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolicias. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Vinte e sete O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Vinte e oito A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que não tem calma é sábia, mas o que facilmente perde a calma mostra que não tem viúcio. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. Trinta e quatro A justiça engrandece o povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Trinta e cinco Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não hajam bem. Amém, glória a Deus. Bom dia, Daiane, que bom que você está aqui. Bom dia, Jô, que bom que você está aqui também. Sejam todas bem-vindas. Concluímos, então, a leitura de provérbios, no capítulo 14. Esse provérbio, ele já começa com esse texto, né, versículo primeiro, trazendo a informação sobre o que é ser uma sábia, o que é ser uma mulher do tola. E eu deixo aqui já uma pergunta para a gente pensar. Se tivesse que perguntar para o seu esposo, ou se tivesse que perguntar para o meu esposo, ou para os seus filhos, o que ele diria ao nosso respeito? Se tivesse que perguntar, por exemplo, né, Maico, Gabriel, Gabi, a Carol é uma mulher sábia? Ou tivesse que perguntar a Genilson, o André é uma mulher sábia? O pastor Marcos, a Adriane é uma mulher sábia? Marquinhos, Esther, quem é a tua mãe? É uma mulher sábia ou ela é tola? O que o seu esposo e os seus filhos responderiam? Fica aqui essa pergunta para a gente pensar. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que eu já cheguei a fazer isso. Não diretamente para o meu esposo, mas eu já fiz essa pergunta para alguns pastores. Tia Valda, fique à vontade para comentar aí com a gente. Ah, Fabi também está chegando aqui. Seja bem-vinda, Fabi, que bom que você está aqui. Então vamos ouvir um pouquinho, Tia Valda. Pastora, é muito interessante essa sua pergunta, né? Porque é a mesma coisa que as outras pessoas de fora vê na gente. Muitas pessoas, na presença de outros, é de uma forma, mas dentro de casa, realmente o contrário, né? Eu até terminei de ler um livro hoje, nós fomos naquele encontro, e o pastor Marcelo Gomes deu um livro para cada mulher que participou, né? O Espelho de Ana. Então é muito lindo, muito lindo. E ainda estava observando ontem, né? Eu estava terminando ontem, e uma parte que ela fala, né? Que quando o pai dela morreu, ela tinha oito anos, passou três anos, a mãe dela casou de novo. E casou com... Era um pregador, pregava, etc. Os outros super bem. Mas em casa, há pouco tempo, ele já começou a maltratar ela, né? E tal, aí, quando ela engravidou, ele começou a ir no quarto da menina, né? Começou, ela assustou, assim, ele passando a mão nas coxas dela, e falou, não, estou aqui para te cuidar, você não pode fazer nada, porque você contar para a sua mãe, daqui uns dias, sua mãe vai desprezar quando o neném nascer. Foi colocando medo nela, né? E a irmãzinha dela dormia junto, e ela, com medo dele mexer com a irmã, foi deixando, né? Até que um dia ela... Porque ele falava, assim, que se ela não deixasse, ele ia mexer com a irmã. E aí, tipo assim, ela sofreu um bocado, mesmo com os filhos, aí ela fez esse, né? Foi no psicanalista e conseguiu, uma amiga dela orientou ela, e ela conseguiu se libertar. Mas aí ela, veja assim, né? Como a pastora falou, às vezes lá na frente, lá no púlpito, é de uma forma, mas em casa é de forma diferente. E como é triste isso, e não só serve, né? Não é só para líder, mas eu falo que a gente tem uma responsabilidade, quem anda, quem anuncia o evangelho, né? Todos nós cristãos temos uma responsabilidade muito grande a respeito disso. Como que eu posso tratar bem alguém lá fora e maltratar minhas filhas? Então, não tem como. E aí a gente é desconhecido pelo que as pessoas que vêm e vê, mas principalmente os de casa são os maiores testemunhos, né? É em casa que a gente tira a máscara. Então, eu sei o que a pastora falou assim, eu acho que é muito interessante, né? Mas eu vou deixar para a pastora falar essa parte aí. Tem um versículo aqui que eu estava lendo, e toda vez que eu leio ele, eu lembro da pastora, né? Que fala sobre... Aí o coração... Tipo assim, as coisas que estão no nosso coração, as pessoas, só a gente conhece, né? As outras pessoas... É o... O 10, né? É o 10, né? E toda vez que... O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participa da sua alegria. Então, eu olho nele assim, e toda vez que eu vejo, parece que eu escuto a pastora falando sobre ele, né? Ficou assim, marcado. E é uma realidade, né? Porque às vezes a pessoa, né? E na história dessa mulher mesmo, é muito interessante esse livro, porque a gente... Ela era uma pessoa que era da igreja, e ela fazia bem para todo mundo, ela sempre se sobrecarregava. Mas ela não tirava o tempo dela, e com isso as coisas em casa não eram, né? A mesma coisa que ela foi tratada, ela começava a tratar a filha dela. Então, é algo assim que acontece. E às vezes, né? E o que a palavra de Deus fala ali, é só Deus que conhece o nosso coração. Às vezes nós estamos, de uma forma, apresentando para uma outra pessoa aquilo que a gente não é. Às vezes você está ali... Quantas vezes acontece da gente estar com o coração em pedaço, mas a gente tem que sorrir para alguém, orar com aquela pessoa e falar do amor de Deus. Então, quem conhece é só a gente. Que bom quando a gente entende, né? Que tudo isso a gente sabe que tem um Deus, né? Que zela por nós, que conhece, que é poderoso para transformar. Então, esse versículo, ele é muito... Ele é muito real, assim mesmo. Porque se as pessoas vissem o nosso coração, somente o Deus mesmo, né? E também o versículo 27, é um versículo que eu amo demais, né? Que ele fala assim, o temor do Senhor é uma fonte de vida que afasta o homem dos laços da morte. Gente, isso é muito real. Quem teme a Deus é na causa dos adultérios. Quantas pessoas, né? Como a gente lê ali no... Que fala sobre a mulher, né? Que fica ali à porta, né? Convidando as pessoas. As pessoas é uma armadilha levando para o laço da morte. E o que teme ao Senhor não se entra nessa. Ele vai buscar primeiro, né, Senhor, né? Como a pastora sempre fala, não é que às vezes não olha, mas a gente no mesmo instante já ora, clama ao Senhor e pede misericórdia. Então, a gente... Esse versículo, ele fala muito, né? Então, todas as áreas da nossa vida, se a gente cuidar, temer o Senhor, pedir uma orientação, nós podemos nos livrar da morte e também da morte de outras pessoas. Então, esse é muito maravilhoso, né? A palavra de Deus é espetacular, né? Então, por isso que esse... Desde o primeiro ali fala sobre a sabedoria, vem tudo isso, né? Então, a mulher, lá dela edifica a sua casa, né? E como é bom a gente ouvir, né? Os filhos, né? Falando a respeito de nós, olhando nosso testemunho, né? Então, é a coisa mais gostosa, porque a gente sabe que quem está junto é que sabe mesmo que a gente é. Nós somos pecadores, somos falhos, né? Muitas vezes pisamos na bola, como diz, né? Mas, às vezes, podemos até responder alguma coisa, mas a gente procura se corrigir. E é isso, pastor. Vou deixar que tem muita gente aí, eu acho que bastante gente vai querer falar. Amém, né, Tia Valda? Nossa, é... São passagens, assim, fantásticas. Bom dia, Lucirene, que bom você estar aqui com a gente. Bom dia, a Jô colocou bom dia lá, a Lucirene colocou bom dia. A Lucirene perguntou os versos, né? Então, falamos aí do capítulo 14, e Tia Valda citou ali o primeiro, que é o nosso capo-chefe, eu digo assim, mas especificamente mais o versículo 10, quando ele diz, só você conhece a sua própria amargura, e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. E o 27, também que a Tia Valda citou, o temor ao Senhor é uma fonte de vida, e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Sensacional, né? A palavra de Deus vai se fortalecendo nela mesma, né? Uma palavra complementa a outra, e tudo isso complementa a nossa vida, né? Enche o nosso coração de força, enche a nossa mente de conhecimento, e ontem ainda conversava com o pastor sobre aquilo que a gente sempre fala aqui, da constância, como que é importante. A gente tá ouvindo a palavra, a gente tá se alimentando da palavra, né? Porque toda vez que alguma coisa errada acontece, ou que a gente se permite, às vezes, errar por alguma situação, a gente erra mesmo, mas a palavra mesmo, ela já vem corrigindo a gente, né? Como a Tia Valda mesmo falou. E aí, isso é muito bom, porque isso diz respeito à mulher que tem sabedoria, ou que tem temor de Deus no coração. Uma coisa acompanha a outra, né? E eu perguntei aqui no comecinho, para as mulheres que não estavam aqui, se tivesse que perguntar para o seu esposo, ah, e aí, a sua esposa é sábia? Ou tivesse que perguntar para os seus filhos, a sua mãe, ela é sábia ou ela é tola? Qual seria a resposta? E por que eu digo isso, né? Porque a gente sabe que a família é o nosso maior tesouro que a gente tem. É a família, é os filhos, é o esposo, é o nosso maior tesouro. E, às vezes, a gente se preocupa tanto com as pessoas lá fora, como que as pessoas vão nos ver, né? E, exatamente como a Tia Valda citou, é verdade, as pessoas lá fora também vão falar ao nosso respeito também, vão nos ver, ou como essa mulher sábia ou não. Só que, às vezes, é mais fácil lá fora ser uma mulher sábia. Porque, lógico, né, gente, dentro de casa a gente tem uma certa pressão. Às vezes, o próprio esposo chega a falar coisas assim, né? Eu sei de fatos de esposo que, às vezes, fala para a mulher, ah, mas você não é sábia? Ué, mas você não está lá no devocional, lá, com a mulher, seja feliz todo dia? Por que você está falando desse jeito agora? Eu já ouvi mulheres que, inclusive, participavam aqui com a gente e não participam mais. Não exatamente por isso, mas ela, conforme está o coração dela, ela recebe isso, e isso para ela é um dardo do diabo mesmo, que pode afastar ela. E, às vezes, a pessoa pensa exatamente o que Satanás quer, que é, a pessoa recebe um dardo assim, o que ela pensa daí? Ah, então, tá bom, então eu vou participar mais. Porque se eu participo, daí fica me acusando, fica me falando, é exatamente isso que Satanás quer. Então, depende de como está o nosso coração. Porque, quando vem de alguém dentro de casa, a ferida é maior. A gente realmente recebe esse ataque e Satanás se aproveita disso e faz um estrago. Mas se eu e você estivermos firmes no Senhor, vivermos essa palavra, estivermos conscientes que nós estamos aqui não por ser perfeitas, não porque nós estamos aqui decretando, ah, eu sou uma mulher sábia. Não, a gente fala isso. Porque é isso que a gente quer ser. Mas a gente tem consciência de que a gente ainda é falha. A gente tem consciência de que talvez ainda numa discussão, diante de uma briga ou de uma pressão dentro de casa, de um filho que fez uma arte, de um filho, uma filha que fez uma coisa que não deveria, uma coisa muito ruim, a gente às vezes acaba falando coisas que não deveria. E isso, gente, é um exercício diário. É um exercício diário de sondar nosso coração, de sondar nossa mente, de cuidar com as palavras. Então, é constância, é diário. Então, a gente tem essa consciência. Então, realmente, às vezes, é muito mais fácil lá fora a gente se manter mais tranquilo. Até porque aquela pessoa a gente vê, para quem trabalha fora, por exemplo, encontra aquelas pessoas e depois vai embora. Cada um vai para a sua casa. E beleza, não deu bom aquele dia, falou alguma coisa, ó, desculpa, tal. Outro dia, já nem fala nada, né? Já fica bem quietinha, nem vou falar nada, nem vou comentar nada, porque eu já percebi que aqui, se eu comentar, pode dar problema. Mas em casa não é assim. Porque em casa tem duas cabeças ali, o marido, a esposa, ou às vezes os filhos ali que um fala uma coisa, o outro remete outra, e aí você, às vezes, não quer falar, mas acaba falando. E às vezes, se você não fala, também é problema, ou é, mas a pessoa não fala nada, você tem que falar alguma coisa. coisa, né? Então, assim, é pressão todos os dias. E aí, é claro que a gente acaba escapando alguma coisa, mas, como eu disse, a gente tem que ter essa consciência que a gente é falha sim, que a gente erra sim, mas que estamos aqui para nos tornar melhores, né, diariamente. Então, é diariamente a palavra vem de encontro nosso. e como eu disse no comecinho sobre essa mulher sábia, eu acho que até comentei com vocês aqui já, eu fiz uma vez um, eu ia trazer uma palavra, uma mensagem na célula, e eu resolvi perguntar para algumas pessoas, alguns pastores, alguns homens que passavam aonde eu trabalhava, que era na quarta igreja, eu trabalhava na recepção, e eu perguntei, mas eu lembro mais especificamente de dois pastores, que eu conheço muito bem, e conheço a esposa deles. E eu tinha essa curiosidade mesmo de saber para que eu pudesse aplicar isso na mensagem. E os dois pastores, a resposta deles foi assim, eu perguntei, pastor, fulano de tal, eu vou trazer uma mensagem, e eu estou fazendo uma pesquisa, e eu queria saber, né, de você, se você quiser falar, a sua esposa, fulano de tal, você considera ela uma esposa sábia ou não? e os dois, tipo assim, é, sabe, quando a pessoa não quer falar, mas também, né, é, ela tem algumas coisas que ela é sábia, mas tem outras que não. Então, o que acontece, né, o que que eu vejo, assim, até diante disso, e de muitas vezes ouvir algumas coisas, é que existe uma diferença em como que nós entendemos isso. Exemplo, esses dois pastores, o que que eles quiseram colocar? Olha, minha esposa é sábia no que diz respeito a cuidar da casa, por exemplo. ela cuida muito bem da casa, então, assim, a visão dele era essa, mas, nesse ponto de falar, ela não tem muita sabedoria, porque ela é uma pessoa expansiva, é a mulher extrovertida, a mulher que é extrovertida, ou perfil extrovertido, consequentemente, ela já é uma pessoa que fala bastante. A gente sempre dá um exemplo aqui, para as pessoas entenderem, do pastor Erikson, que é o pastor hoje da quarta igreja, lá do Lar Paraná, porque quem conhece ele, sabe disso, o perfil dele é extrovertido, o que que é extrovertido? Ele fala bastante, ele fala disso, ele fala daquilo, e é uma pessoa bem expansiva, então, ele tem facilidade de fazer amizades, ele tem facilidade de cativar pessoas, porque ele fala de tudo, ele fala de política, ele fala da igreja, ele fala de empreendedorismo, ele fala de dinheiro, ele tem facilidade, então, ele fala, ele fala, ele fala, agora, imagina uma mulher que é assim, ela é a mesma coisa, ela fala, ela fala, ela fala, e, consequentemente, por ela acabar falando bastante, ela erra, ela peca em algumas coisas, né, não que o homem não faça isso, o homem também faz, mas nós sempre trazemos aqui, abordamos esses assuntos relacionados às mulheres, né, mas também, eu já vi, por exemplo, pessoas que entendem que aquela mulher, ela não é muito sábia, porque ela quase não fala, porque ela, no entendimento da pessoa, é assim, ela esconde muita coisa, ela não fala, fala o que que é, fala o que que você gostaria que fosse, sabe, uma pessoa mais retraída, mais calada, então, de uma certa forma, também acaba, no olhar do homem, fazendo com que ele entenda que aquela mulher não tem muita sabedoria, porque no momento que ela poderia falar o que ela deveria falar, exemplo, está acontecendo ali um problema dentro de casa com um filho, poxa, olha o que que ele fez, e o marido quer que a mulher exponha a opinião dela, quer que a mulher exponha a correção, olha o que que ele fez, e não sei o que, não sei o que, a mulher está ali calada, e ele fala para ela, assim, fala alguma coisa, olha o que que ele fez, o senhor não vai falar nada, entende, então, nessa visão do homem, aí ela também não é uma mulher, sabe, então, varia um pouco essas coisas, assim como varia outras coisas, né, por exemplo, se eu perguntar para a Carol, para a Andréia, para a Lu, para a Tia Valda, para a Lucirene, para a Jô, para a Fátima, para a Fabi, que está aqui, para a Daiane, cada uma de vocês, se eu perguntar assim para você, Carol, fale para mim o que que é respeito para você, o que que vai acontecer? Provavelmente, ou pelo menos uma metade aqui vai falar de respeito de uma forma e uma outra parte vai falar de respeito de uma outra forma, como que você se sente desrespeitada? Quando alguém faz isso para você, você se sente respeitada ou desrespeitada? Entende, então varia um pouquinho dessa visão do que cada um tem de si mesmo e talvez da cultura que cresceu. Por exemplo, de repente, dentro da sua casa, você sempre ouviu a sua mãe falando assim, ah, eu não gosto que o teu pai faz isso porque ele me desrespeita, eu me sinto desrespeitada. Automaticamente, na sua mente, se instalou essa informação. Quando o homem faz isso, ele está desrespeitando a mulher, mas talvez não é. Talvez se perguntar para ele, o fulano, você está desrespeitando a fulana? Não, eu não. Não, mas ela se sente desrespeitada. Não, mas eu não estou desrespeitando. Entende? Porque na visão dele, aquilo não é um desrespeito. Então eu trago isso para a gente entender um pouquinho essa questão da mulher ser sábia. E o que de fato a Bíblia nos ensina sobre ser uma mulher sábia. O próprio texto do versículo primeiro já diz o que significa basicamente para a gente ter o entendimento da mulher sábia. Ela constrói a sua casa. Ela edifica a sua casa. Então ela edifica de que forma? Através do seu comportamento, através das suas ações, através da sua fala, do que ela fala e através do que ela faz, que tem a ver com comportamento, ação, atitude, enfim, ou seja, é diariamente. É diariamente. É só a gente olhar para uma construção de fato, uma construção, uma casa que está sendo edificada. Aqui na frente da igreja, onde nós basicamente moramos, eles estão construindo, não sei se um triplex, o que que é, mas é um negócio bem grande. E nós, desde que estamos aqui, nós começamos a observar, porque está bem na frente, não tem como não ver, desde o momento que derrubaram a casa que tinha. Derrubaram, colocaram abaixo aquela casa, era uma casa de madeira, tiveram que mexer em todo o terreno, tiveram que aplanar o terreno, tiveram que colocar terra, tiveram que fazer todo o alicerce e começaram a construir, a construir. Hoje já está bem alto, por isso que dá a impressão que é um triplex. Enfim, agora pensa, se diariamente aquelas pessoas que estão construindo aquilo, se eles começarem a colocar um tijolo quebrado, se eles começarem a misturar um cimento com pedra e com areia para fazer a parte do cimento e for pouca água ou for pouca areia, que tipo de construção será levantada. O que que pode acontecer desde a base, que é o alicerce principal, como dizia o Genilso, André. André e o Genilso estavam aqui no domingo, no culto, vieram para cá e a gente teve essa oportunidade e o Genilso comentando sobre questões de agora ele vai começar a construir, André, a própria empresa, vamos dizer assim, dentro do próprio terreno dele e ele falava sobre isso, que você olha um buraquinho pequenininho e fica imaginando quanto cimento vai ali e quanto gasto que vai ter de uma coisa que quando você olha você não vê, porque depois que aquilo está construído, o que está embaixo não se vê, mas é o principal. Então, desde essa base que é o principal e quando a gente pensa nesse principal como base, como alicerce, é Deus, a gente tem que entender isso, o principal é Deus, se um casamento, se uma relação, se uma família não estiver alicerçada, tiver como base o principal que é Deus, consequentemente essa construção vai tendo problemas. Então, pegando esse texto que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, é basicamente isso, é fazer toda essa construção na nossa mente, uma construção diária, de dia após dia, da esposa, do papel da mãe, do papel daquela que orienta, que ajuda, sabe, uma das coisas que eu entendo assim que a mulher, muitas mulheres talvez pegam, pelo menos aquilo que eu vejo, que eu acompanho, e não que eu não faça isso, mas graças a Deus eu tenho, vamos dizer assim, muito pouco, eu já fiz isso, mas às vezes acontece, é de criticar demais, ou de cobrar demais, eu vejo isso constantemente, eu acompanho isso constantemente, a crítica e a cobrança, ela não constrói, ela destrói, e não é difícil de você pensar, aí a gente pode lembrar da empatia, se coloca no lugar da pessoa, se coloca no lugar dessa pessoa, se fosse você, né, que estivesse nessa posição, de estar sempre ouvindo uma crítica, de estar sempre ouvindo uma cobrança, sabe, e aí vem aquele entendimento da pessoa assim, puxa, mas parece que eu não faço nada certo, não faço nada direito, por quê? Porque nunca tem um elogio, nunca tem aquela troca de dizer assim, olha, nossa, que legal que você fez, parabéns, olha, parabéns, eu sempre falo disso, gente, porque é uma coisa que eu costumo e procuro colocar isso na minha vida para fazer com relação aos meus filhos, para fazer com relação ao meu esposo, não que eu viva elogiando ele, eu não tenho essa facilidade de elogiar tanto o meu esposo, como eu tenho um pouquinho mais de facilidade, eu digo bem pouquinho mesmo, que eu fui aprendendo com o tempo, de falar, por exemplo, para a Esther ou para o meu filho, coisa que eu não falava, com o meu filho eu tinha muita dificuldade, foi necessário uma construção, foi necessário um aprendizado e a querer aplicar o aprendizado, de dizer, por exemplo, assim, puxa, você é muito inteligente, de repente, vem a Esther mesmo, quando ela vai fazer um desenho, eu já vou logo falando para ela, nossa, como você faz muito bem, e ela faz mesmo, como você faz, onde mesmo, eu sempre peço para ela dobrar as roupas de casa, no tempinho que ela está ali, que eu vejo que ela está ociosa, eu já vou falando, Esther, vai dobrando essas roupas aqui para nós, aí eu já aproveito e falo, aí eu vou deixar para você dobrar, porque você dobra muito bem, olha como você faz as coisas bem feitas, né, volte e eu estou falando isso para ela, então, qual que é a diferença? A diferença é porque todo o tempo a pessoa está falando assim, poxa, você não faz nada direito, olha aí, eu pedi para você dobrar a roupa, olha o jeito que você dobrou, entende? Pode até ser verdade, pode até ser, que toda vez que dobra a roupa, dobra tudo errado, mas o que eu falo primeiro? O que eu posso aplicar, né, para construir e edificar a minha casa? Puxa, olha, essa roupa aqui se dobrou bem, mas essa aqui, faz assim, procura fazer tudo certinho, porque você sabe, você consegue, entende? Então, todo o tempo está aplicando palavras, jogando palavras, fortalecendo, trazendo essa edificação para dentro da casa, né, e como eu disse, às vezes não é tão fácil assim, não é tão fácil com o esposo, né, porque talvez você tenha um esposo que só critica também, e daí, o que que acontece quando a gente só é criticado? A gente acaba aplicando a mesma coisa, né, mas aí, infelizmente, a gente pode estar entrando nesse papel dessa mulher tola, né, que é o que nenhum de nós queremos estar, mas eu quero abrir aqui espaço para quem quiser falar, Jo, fique à vontade, André, quer dar uma palavrinha aí quando você tem um tempinho, Lu, que está aqui com a gente, pode abrir aí o áudio e a gente falar. É, preciso aprender, preciso aprender a elogiar sem, sem estar vendo, né, é bem isso, é fazer pela fé, né, profetizar, estou profetizando que vai ser assim, né, então é isso mesmo, a gente precisa, né, precisa aprender, precisa criar esse hábito, né, de falar mesmo que não está acontecendo, né, mas já profetizando que vai acontecer, né, como você disse, não está bem dobrado, mas a gente elogia, depois a gente, né, fala, olha, você faz tão bem, por que que é que você fez assim, né, tá, então é isso mesmo, e isso em tudo, né, em todas as áreas, seja no relacionamento, com filhos, com esposo, com quem for, né, é isso mesmo. Bem legal, André, exatamente isso, né, para quem trabalha, para quem André mesmo, tem um comércio, tem um trabalho, é empreendedora, empresária, né, então à medida que vai tendo funcionários, é essa aplicação, né, essa construção, ela é diária, na nossa vida, em todos os sentidos, e como isso faz diferença, gente, nossa, como faz diferença, vou dizer para você, fez uma diferença enorme na minha vida, quando eu comecei a aprender isso, Lu, quer falar um pouquinho, Lu, fica à vontade, abre o áudio, comenta com a gente um pouquinho. É, sobre isso, a gente não vê, né, a qualidade do outro, eu lembro quando o Juan foi para, entrar no Jovem Aprendiz, na Colacrio, né, eu e a Rayana, a gente tinha muita preocupação, porque ele era muito quieto, aí a gente mandava mensagem, ai, madrinha, eu estou preocupada com o Juan, porque o Juan não fala, o Juan não sei o que, e eu falava também para ela, eu também, Rayana, foi assim, mas, foi assim, vamos ver, quem sabe, né, porque assim, a pastora conheceu ele, a pastora sabe, que ele não é de muita conversa, foi assim, e assim, conforme ele foi se destacando ali, aí a gente vai conversando, uma com a outra, aí a Rayana manda mensagem, nossa madrinha, lembra que a gente falou do Juan, olha como o Juan está se destacando ali, assim, coisas que a gente não vê, porque pelo jeito da pessoa, a gente julga, né, aquela pessoa é muito quieta, ou aquela pessoa fala demais, né, então é, é assim, o julgamento da gente é esse, aquele lá não vai dar certo, não, porque fala demais lá, e não vai dar certo, outra não conversa, como que vai se destacar nesse lugar, e é assim, isso é para a gente aprender, né, que cada um tem o seu jeitinho, então ele vai se destacar do jeito que ele é, não do jeito que a gente quer que ele seja, né, a Bel fica me falando, ai, é bom o Juan fazer uma faculdade, ai, não sei o que, não sei o que, desde quando o Juan entrou, e o menino dela fez a faculdade, e não gostou da faculdade que fez, não está exercendo a faculdade que fez, porque não gostou, né, então eu falei, uma coisa que eu falo, eu falei assim, eu nunca cheguei, eu fiz assim, vocês têm que fazer essa faculdade, tipo, administração, alguma coisa assim, não, aos poucos, eles vão ter que ver isso, que vai estar fazendo falta para eles, não adianta eu chegar e falar assim, é, é, você tem que fazer, né, é eles que têm que ver, que a gente tem que, não, é bom você ter uma faculdade, que você vai destacar melhor, mas, a gente fica colocando, as pessoas fazerem na marra, aquilo que eles não gostam, né, então, às vezes, a pessoa se destaca do jeitinho que ela é, não do jeitinho que a gente quer que as pessoas sejam, né, e isso é, vale até na igreja, assim, para a gente, que às vezes a gente vê um irmão fazendo alguma coisa errada, e a gente chega lá e fala assim, ó, fulano, não é bem assim, né, não, não, já chega na outra pessoa, ó, você viu o que fulano lá fez? Você viu o que fulano fez? Então, eu tenho que chegar na pessoa, não para a outra, que a outra vai passando para a outra, vai passando para a outra, a hora que chegar no ouvido da pessoa mesmo, já está aumentado, né, então, é o julgar da gente, a gente que tem que olhar isso, né, que a gente julga as pessoas do jeito que ela é, e talvez do jeitinho que ela é, que é para ser, então, não adianta a gente ficar julgando muitas pessoas, porque é só Deus mesmo, né, É verdade, vai bem isso aí, então, o Juan, ele tem esse perfil de ser introvertido, né, ele é mais na dele, quietinho, calado, mas olha quanta qualidade que ele tem, e, deixa eu ver, para uma empresa, de repente, uma pessoa com esse perfil é muito mais fácil de trabalhar, porque sabe que ele não vai dar problema, ele não vai ficar levando, né, leva e traz aquele que faz fofoca, aquele que faz intriga, não, olha, Juan, o seu trabalho é esse, perfeito, imagina o chefe que não fica feliz assim, a pessoa vai, faz o que tem que fazer, entra no horário, sai no horário, não murmura, não dá trabalho, cumpre o que é para fazer, ponto, né, então, para uma empresa, isso é maravilhoso, e, é claro, a gente pensa mesmo, né, como você falou, às vezes a gente se preocupa lá na frente, puxa, mas e a família? Ai, mas e, como é que vai namorar? Ah, mas como é que vai achar alguém? Já dizia os antigos, né, cada panela tem sua tampa, né, então, em todas as coisas, Deus vai preparar, realmente, eu tenho essa preocupação, por exemplo, com a Esther, com relação ao futuro dela, porque, a Esther, meu Deus do céu, né, eu falo para ela, Esther, do céu, ela demora, tudo que ela vai fazer, ela demora para fazer, né, tudo, e eu falo para ela, Esther, você precisa mudar isso, eu falo, como que você vai trabalhar, né, como que você vai, para pegar um ônibus, Esther, você não pode atrasar para pegar um ônibus, se perdeu o ônibus, já era, ou chegou atrasado no trabalho, uns três, quatro dias, já te manda embora, então, são preocupações que a gente tem, né, com relação a cada pessoa, mas é exatamente o que você falou, né, no caso da gente, cada pessoa tem o seu jeitinho, e Deus vai trabalhando com o jeitinho de cada um, né, isso é muito lindo, é muito gostoso de ver o que Deus faz, né, como você citou a questão da igreja, cada um tem o seu papel dentro da igreja, né, cada um tem o seu lugar dentro da igreja, aquele que é extrovertido, que é introvertido, a gente tem aqui a Lucirene mesmo, que ela é assim, ela é uma extrovertida, né, você já percebe na forma dela falar, né, uma pessoa bem extensiva, que fala bem, que, né, e é muito gostoso, e sabe o que é interessante? Porque, quem tem um papel, muitas vezes ele admira o outro, não é assim? Quem é extrovertido, admira aquele que é introvertido, porque, nossa, eu queria ser como você, né, você não fala muito, você pensa mais para falar, e às vezes o outro olha para o outro e fala assim, ah, eu queria ser como você, porque você fala, você, né, onde você chega, você faz amizade, você, né, então olha só que interessante, né, essa diversidade foi o próprio Deus quem nos deu, o que a gente tem que fazer mesmo é ficar feliz com quem a gente é, né, a gente é única, você é única, e os nossos filhos também, né, o esposo é único, é único, só tem ele, né, você não vai achar outra pessoa igual, e isso ajuda nessa construção. Alguém mais gostaria de falar, gente? Por favor, pode abrir seu áudio aí e comentar. Ju, fique à vontade. Bom dia, graças a Deus, hoje estou do outro lado, aqui dentro do reflexo. Aqui em casa, eu estava aqui conversando com a Ana, né, eu sou introvertida, mas já ela e o Arildo e a Jennifer, no caso, é bem dividido, né, um pouco dos filhos é assim, e o outro pouco não. E daí, às vezes, eu quero ser igual a eles, mais pra frente, assim, sei lá, parece que eles são mais pra frente, sabe? Mais alegre, assim, consegue fazer piada, com essas pessoas, consegue rir da sua piada. E aí, quando eu faço uma piadinha, daí todo mundo fica assim, nossa, não precisa você fazer assim. Eu falei, mas engraçado, porque quando é vender essa piada, beleza, né, eu tenho que rir junto, às vezes eu nem, às vezes os dois estão vendo uma coisa, estão rindo, e aí eles mostram pra mim, eu falo, não consegui ver o que eles veem, né? E a Andressa é assim, daí quando a pastora começou a falar sobre a Esther, eu lembrei da Andressa, porque a Andressa, toda a vida, ela foi muito quietinha, né, eu tinha esse medo também, assim, como vai ser quando ela, quando ela casar, se ela vai conseguir fazer tudo dentro de uma casa, porque assim, agora eu vou lavar a louça, então agora é só eu vou lavar a louça, o almoço vai ter que ser depois, a outra coisa vai ser depois, e agora, meu Deus, né, ela já tem cinco anos de casada, ela já tem dois filhinhos, né, tem o Boás e a Mariana, e ela consegue cuidar dos dois sozinha, ela consegue, ela não tem ajudante em casa, né, o marido trabalha, sai às vezes às cinco, porque ele é agrônomo, então às vezes ele sai às cinco, só chega à noite, outro dia tem que ir, vai numa fazenda, dorme, e ela, ela consegue cuidar da casa, às vezes ainda vai, ainda vai para o mercado, para os dois, com as duas criancinhas, um bebê de três meses, uma criança de três, vai fazer três anos esse ano, e ela se sai muito bem, vai na depilação, vai no seu quê, e consegue, eu fico olhando e falo, meu Deus, assim, ainda ela continua sendo introvertida, assim como eu, é mais difícil de fazer amizade, você precisa primeiro conhecer, não é que eu não faça amizade, eu faço amizade, só não faço no primeiro momento, eu preciso primeiro, as pessoas, às vezes, olham para mim, muitas pessoas olham para mim, e falam que eu tenho uma cara feia, uma cara assim, que dá medo, né, cara feia, é, eu sou linda, tá meninas, lindas de Jesus, mas assim, uma cara que fala, nossa, ela é tão séria, e eu não sou tão séria assim, mas a minha aparência mostra que eu sou uma pessoa muito séria, né, e é por conta de ser introvertida, e às vezes, eu gostaria de ser um pouquinho mais, né, mais igual a pastora falou, da forma que Deus me fez, né, e tá bom assim, é lógico, tem hora que eu faço umas piadinhas meio sem graça, porque eu quero que todo mundo rir, mas não, não acontece, né, então é assim mesmo, nossa vida é assim, eu perguntei para a Ana, né, lá no comecinho, a pastora falou assim, o que vocês da casa diriam, né, tipo assim, seu esposo, sua filha, seus filhos diriam de você, se você é uma mulher sábia ou não, e aí a Ana Clara falou, não, mas com certeza, porque ontem nós vamos fazer uma visita, ontem à tarde, uma senhorinha que tem 80, acho que é 84 anos, que ela conheceu lá na Magras, e nós fomos, levou o kulelê, levei um bolo para ela, né, e a gente orou lá, fez até um mini culto lá, oramos, louvamos, né, e aí lá ela falou para a mulher, lá ela falou assim, essa aqui é minha mãe, minha intercessora, uma mulher isso, uma mulher aquilo, não sei o que lá, daí hoje, aquela hora ali, né, aí eu falei, Ana, o que eu sou? Mãe, eu já te falei ontem, o que você é? Mas eu não me lembro, fala de novo, que eu quero ouvir, aí ela falou, né, o que que eu sou? É, essa mulher, daí eu falei, manda um áudio para o seu pai, manda um áudio para o seu pai, manda do seu celular e pergunta para ele, o que que eu sou? Aí ele deu a resposta, que eu fiquei encucada, por isso que eu estou comentando, porque a gente não é perfeito, né, ele falou assim, filha, não sei o que lá, a sua mãe, ela é sábia, igual o pastores falou para você, pastora Deane, ela é sábia, assim, quase tudo ela é sábia, mas em alguma coisa ela peca, ela não é tão sábia, mas eu não quero falar isso pelo áudio, quero falar olhando nos olhos dela, depois quando eu chegar em casa eu falo, daí eu fiquei, mas gente, eu preciso melhorar, viu meninas? Olha que eu preciso melhorar, e muito, né, porque ele falou assim, é, sabe aquela assim, quando faz um, mas, precisa, de alguma forma, alguma coisa, beijo, vai com Deus, mas precisa, então assim, todo dia a gente precisa melhorar, por mais que a gente está ali, lendo a palavra, nesse que queria chegar, por mais que a gente está ali, lendo a palavra, assim, não que eu sou 100%, eu sei que não sou, eu sei que preciso melhorar muito, mas meu Deus, eu falei assim, agora eu fiquei pensativa, de verdade, eu falei assim, eu preciso que o Aduro chegue logo, para ele me falar onde que eu estou errando, porque eu quero melhorar nisso, sim, sim, porque assim, eu leio a palavra, né, eu procuro às vezes, ler a palavra duas, a Bíblia duas vezes no ano, sem contar nos livros evangélicos, que eu leio, sem contar que eu acordo de madrugada, para orar, não que eu sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu preciso melhorar mesmo, também sou muito falha, também erro, senão nem estava aqui, né, o Senhor já tinha me recolhido, mas agora eu fiquei com aquela enquete, aqui ó, na minha cabeça, sim, mas na hora que eu ligar aqui, eu vou fazer chamada de vídeo, eu vou falar assim, olha aqui o meu olho agora, e fala para a minha honra, porque eu preciso estar bem, então, se você nunca me falar onde eu tenho errada, é isso que a gente precisa também, falar para o marido da gente, filhos, tá, eu, marido, eu não sou tão, então aonde que eu preciso melhorar, mesmo que não tenha essa palavra assim, que hoje a gente está falando sobre isso, mesmo que no nosso dia a dia, a gente não fale sobre isso, a gente de vez em quando precisa perguntar, para que as pessoas que estão à nossa volta, aonde eu tenho errado com você, me fale aonde que eu tenho errado, para que eu possa melhorar, se você acha que eu tenho falha em alguma, alguma, né, da minha área, da minha vida, me avisa, porque eu vou orar, eu vou pedir para que o Espírito Santo me ajude a mudar nisso, né, porque às vezes, ó, eu tenho 29 anos de casado, hoje eu fiquei sabendo, que o meu marido não me considera uma mulher sábia, em alguma área, mas ele nunca me falou, como que eu poderia melhorar, nisso, se ele nunca me falou em que área que é, né, exatamente, é muito bom, um devocional, por conta disso, né, que a gente acaba se descobrindo, né, e sabendo que a gente precisa sempre melhorar em alguma coisa, porque assim, agora eu vou ter que começar a ler a Bíblia, tipo assim, três vezes no ano, a Bíblia inteira, porque duas vezes, não fazendo o suficiente, tanto de livro que eu leio, já li, é, O Poder da Mulher que Ora, eu já li duas vezes, né, um outro livro meu, eu já li duas vezes, Augusto Cury, eu já li aquela, aquele, O Mestre do Amor lá, eu já li o 5, o 5, que legal, o que ele fala sobre Jesus, o 5, ele fala mais sobre João, Augusto Cury, eu li 5 livros dele, uma vez, 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 então, tem muita informação, meu Deus, pastor, e eu preciso, você sabe, em alguma área, eu fiquei, hoje, meu coração vai ficar pensativo, hein, acho que eu vou até... José, deixa eu um pouquinho, meu marido estava tomando café aqui, eu fiquei com medo de perguntar para ele, e ele falar, o que ele ia responder, brincadeira, um beijo para vocês, tem que sair, tá? Deixa eu ver, gente, eu falo do que? Ora aí por mim, por minha família, o Manuel está com um pouco de dor de cabeça, ele nem vai ficar, então, ora por ele, passou, né? Tá bom, vamos orar sim, beijo, Deus abençoe, até amanhã. Vou deixar aqui ligado, e depois, ele desliga, para ele receber a oração. Tá. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa, de vez em quando, se questionar, né? Onde que eu preciso, vou falar um pouco mais baixo, agora que eu estava assim, né? O marido da tia, eu estava com dor de cabeça. então, a gente precisa, isso precisa ter sabedoria, né? Nesse momento, tem que ter sabedoria. A gente precisa, então, saber onde a gente tem errado, para que a gente procure melhorar naquela área, né? Então, assim, vou perguntar isso para ele, a hora que eu desligar aqui, a gente terminar, eu vou fazer uma chamada de vídeo, para assim, me fala, e olhando meu olho, porque ele nem sabe que eu ouvi o áudio, né? Porque eu falei, Ana, manda do seu celular, pergunta para o seu pai, né? Não, a hora que eu chegar aí, eu vou falar para ela. Então, eu vou falar assim, a Ana me falou, que eu não sou sábio, que você me falou para ela, assim, fala para mim aí, onde que é, porque a partir de hoje, eu quero melhorar nisso, porque eu preciso me corrigir. Qual o exemplo de pessoas que eu sou dentro da minha casa? Porque não adianta lá fora, né? Que às vezes eu levo uma palavra na célula, às vezes eu levo uma palavra lá no culto, na base, mas não adianta eu estar no altar, falando uma coisa que eu não vivo. Então, assim, eu preciso melhorar nessa área que eu tenho falhado, e agora eu me questionei, eu quero saber onde que é. Porque eu sou muito assim, eu prefiro não dar nem um lado meu para as pessoas me chamarem atenção, ou pisarem no meu calo, por exemplo, aprendi isso com meu pai. Até um palavrado meio assim, né? Porque, muito antigo, é melhor você pisar no rabo de alguém do que alguém pisar no seu rabo. Né? Então, assim, sempre aprendi isso com ele. E agora eu vou querer saber do Arilda onde que eu estou errando. Em que área da minha vida, na nossa vida familiar, que eu não consigo saber. Né? Para que eu possa aprender e melhorar nessa área. Então, agora, hoje foi muito bom esse devocional. Todos os dias são bons, mas hoje me peguei a me questionar. Aonde eu fiz tudo. Sim, sim. E eu quero só antes de passar para a Carol, já agradecer, João, obrigada, viu, Juiz? Isso não se edifica muito a gente também, né? Porque você já aproveitou, já foi logo perguntando. Né? Então, quem sabe, realmente seja o tempo da gente parar e fazer essa pergunta, né? E a Carol também quer falar, mas eu quero só deixar uma pergunta aqui dentro disso, para mim não esquecer, para a semana que vem vocês me lembrarem de nós entrarmos nesse assunto. Veja só, rapidinho. Talvez tem coisas no seu casamento, que você vai perguntar para o teu esposo, por exemplo, mas o que eu faço de errado? O que eu poderia mudar? E talvez ele fale alguma coisa para você, que você pense assim, isso eu não consigo mudar. Exemplo. Ah, eu queria que você fosse mais extrovertida, que você fosse, entende? Um exemplo. E aí, talvez, por exemplo, a Ju vai dizer, mas, mas esse não é o meu perfil, tipo, eu não consigo ser assim. Ah, eu queria que você fizesse tal coisa, que você, mas eu não consigo, tipo assim, isso não é o meu valor, o meu princípio não, não vai agredir o meu princípio. Então, pensa um pouquinho aí, semana que vem a gente volta a conversar sobre isso, se eu esquecer você, minha Nuda Andrade, tá bom? Carol, fala, fala para nós, Carol, fala um pouquinho aí. Fala rapidinho. A Ju falando, né, a gente tentar mudar, né, a questão de alguma coisa, e na leitura que eu fiz, era a graça... Para mim está baixo o seu volume. E agora? Melhorou? Isso, isso aí melhorou. Então, hoje, falando, eu estou falando do que a Ju falou, sobre a gente tentar se aprimorar a cada dia, igual ela está tanto tempo no relacionamento, e hoje dá para descobrir que alguns pontos, para o companheiro dela, ela tem que melhorar ainda. E justamente hoje, né, por mais que a gente, eu não utilizo provérbios na parte da manhã, eu uso um livro diferente, está sempre alguma coisa relacionada. Com certeza. E hoje era sobre a graça inerecida. E na hora que eu vi o título, eu falei assim, vai vir alguma palavra falando que a gente, em algumas atitudes que a gente toma, e era totalmente diferente. É que a graça, né, pela morte de Cristo, é uma... A gente não merece, só que a gente tem. Exato. Aí que eu fui entender, que era o Efésios primeiro, né, e hoje a pergunta, até escrevi, gente, que pergunta, eu comigo mesmo, que pergunta difícil de responder hoje. Vou falar o que está no meu coração, porque era muito, muito tocante. Eu não vou lembrar, mas a noite, a tardezinha, eu coloco a pergunta no grupo. E eu respondi assim, que eu estou buscando aprimoramento, e é um processo de aprendizado, né, tanto que eu estou no processo de querer me fazer o batismo, e cada dia está aparecendo uma coisa diferente para mim poder, antes do batismo, me aprimorar. Tanto que agora a Jutéria vai me ajudar num processo de libertação, e que a Ana começou a conversar comigo, eu falei, mas Ana, o que é isso? Daí ela falou assim, ah, Carol, porque a gente, né, eu já sei que fomos casadas, a gente teve relações com as nossas parceiras, a gente fez ali uma união de almas, e querendo ou não, a gente acaba trazendo para a próxima relação, então é uma pontinha do iceberg, né, com esse assunto. Aí eu falei assim, sentindo no meu coração, falei, eu tenho que fazer isso antes de me batizar, porque eu quero me libertar de coisas que a gente vai, por mais que eu liberei perdão, por mais que eu estou num processo de perdão e essas coisas assim, referentes a tudo que eu carrego na minha relação passada, a gente sempre traz alguma coisa. então assim, eu falei, não, antes de me batizar, eu quero fazer esse processo, eu quero estar mais aprimorada, né, e é uma coisa que eu acabei escrevendo, eu falei assim, eu vou morrer continuando e tentando sempre me aprimorar, para me poder estar mais digno, para me poder solicitar a presença do Espírito Santo, e eu vou tentar todo dia e quando eu morrer, vai faltar coisa para me poder ainda aprender. Enfim, é rapidinho, era sobre isso. Que legal, que legal, e que bom que você teve esse entendimento, né, através do devocional que você tem feito de entender isso, que exatamente, a graça, ela é imerecida, a gente não merecia e não merece, isso é graça, isso é de graça, né, a questão de si, aprimorar, também é uma oportunidade que Deus nos dá, né, agora uma coisa como você falou, quando eu morrer ainda não vou saber de tudo de fato, não saberemos de tudo, mas já estaremos prontas, porque a hora que Deus nos recolher, é porque nós já estamos prontas para partir, né, então enquanto não estamos prontas, nós estamos buscando desenvolver cada vez melhor, né, a nossa vida em Cristo e através de Cristo, agora é fato que nunca chegaremos à perfeição, nunca chegaremos, então até esse ponto de às vezes ter uma conversa com o esposo, com a esposa, né, de alguém colocar, olha, isso você não faz bem, nunca vai estar bem, nunca vai chegar no nível e dizer, olha, um exemplo, né, como a Jô citou, não, a minha esposa, ela é perfeita, ela é perfeita no sentido sábia, né, não, ela é muito sábia, não, porque tem coisas que a gente não vai conseguir, por isso que eu falei para pensarmos sobre isso, tem coisas que talvez teu esposo diga, ou você mesmo olha para o teu esposo e vai pensar, gente, eu acho que ele nunca vai, nunca vai fazer isso, acho que ele nunca vai chegar nisso, entende? Porque, né, quer ver um exemplo, de repente você casou com um homem que não é romântico, você optou por casar com uma pessoa assim, mas você não percebeu, e aí você está 20, 30 anos casado com aquela pessoa, querendo que ela tenha aquela atitude, de puxa, chega casamento, poxa, pessoa não, não trouxe uma flor, não chama para sair, poxa vida, ou seja, agora, tipo assim, né, o que que a gente pode fazer? Vou orar para que seja possível, quem sabe ainda uma transformação, é possível, mas não adianta, como diz o ditado, chorar o leite derramado, pois é uma escolha, né, não é assim, a pessoa não é assim, pode ser que haja uma mudança, pode ser, mas pode ser que não, porque não é um requisito para estar casado, você entende? Não é um requisito que eu coloquei lá atrás, agora, uma ressalva, para quem vai casar ainda, ou para quem tem filhos, a gente sempre fala isso, talvez seja um requisito para essa filha, talvez para a Esther, hoje eu posso falar para ela, olha, se você gosta, se você deseja que um homem seja assim, já coloca lá o teu requisito, senhor, eu quero um homem romântico, entende? aí sim, agora, se eu não fiz essa escolha antes, entende? Então, tem coisas que não, Lu pode falar. Até, eu estou lendo, da Carol falou, lembrei do nosso encontro de casais, né, que a gente teve, o pastor deu uma bexiga a cada um, para ir enchendo, conforme, assim, ah, o pastor fazia a pergunta lá, vamos supor, o que o seu esposo faz que você não gosta, e ia falando, e a pessoa ia soprando na bexiga, aquilo que estava incomodando a pessoa, teve gente lá, que o Malemar começou, já começou a estourar a bexiga, né, e eu ficava de olho, não dá assim, a hora que o pastor fazia as perguntas, eu ficava de olho nele, aí eu falei, teve coisa assim, que ele soprou, eu, meu Deus, eu não sabia disso, é, a pessoa não fala, e aquele dia, aproveitaram, né, Carol? Mas só que é o seguinte, tinha a hora que, na nossa meta, estava eu, Andréia, Maico, Dino, então, assim, muitas coisas que o Dino, encheu na bexiga, eu olhava assim, falava assim, e o Maico, ele estava muito na zoeira um pouco, sabe, não era, não era, Andréia? Eu falava assim, o pastor não estava nem perguntando, ele estava enchendo a bexiga, não tinha nem pergunta, ele estava enchendo. Outro ele estourou, Andréia? Eu acho que ele queria se livrar da bexiga, achando que estourando estava liberto, não ganharam outra. Mas, assim, e alguns, né, eu, no caso, estava indo na sinceridade, o pastor falava, o pastor estava assim, uma sai da outra, na hora que a gente nem conseguia, seguia o padrão, né, Lu? Mas, alguns, no meu caso, eu ia enchendo conforme dava certo. Agora, o Maico e o Dino, só na brincadeira. É, já levamos a brincadeira, né, mas é muito bom, é muito bom, muito legal. E, na verdade, a gente, assim, a gente nunca vai descobrir 100% o que se passa no coração um do outro. Você pode ter certeza, você, se você pudesse, você falaria tudo com o teu esposo, o que você pensa dele? Dificilmente, gente, tem coisa que a gente, sabe por quê? até porque a gente acha, assim, que pode machucar a pessoa. Não, se eu falar isso, ela, ela não vai entender. É só a gente lembrar, por exemplo, da questão, na área da intimidade. Tem mulher que não está preparada para ouvir o que o homem tem para falar. Se ele falar, olha, é que, né, entende, tem coisa que a mulher, aí, aí vai criar um problema, então, às vezes, o homem não fala, né, ou às vezes a mulher também não vai falar, porque se ela falar, ela quebra as pernas do marido. Imagina se a mulher falar dessa área para o marido, né, falar alguma coisa, assim, com relação a essa área. Entende? Ela pode destruir ele, ela pode prejudicar ele. Então, nem tudo a gente consegue realmente expor, mas a gente consegue expor, glória a Deus, por isso, né, diante do nosso Deus, se é uma coisa que realmente incomoda, a gente ora, a gente ora, a gente conversa, a gente fala, Senhor, tá difícil essa situação aqui, eu não posso falar, porque, senão, eu posso gerar um problema aqui na minha casa, me ajuda, me ajuda, e o Espírito Santo vai realizando, vai fazendo. Amém? Mais alguém, gente? Senão, nós vamos para a nossa intercessão, e, Ju, você pode interceder por nós, Ju? Consegue fazer essa oração aí por nós? Vou pegar um caderno para mim anotar. Tá bom, tá. Então, amadas, amanhã, possivelmente, a pastora Jana que vai estar com a gente, tá, está certinho, está marcado, ela que vai trazer uma palavra amanhã para nós, de manhã, então, se você consegue, participe aqui com a gente, tá bom? E nós vamos para a intercessão, tem alguns pedidos ali, né, que a Fabi colocou, um pedido sobre aquela, aquela moça, infelizmente, né, aquela mulher que atropelou, sem querer um rapaz, então, a nossa oração é pela Adriana e pelo Gustavo. A Adriana que, infelizmente, né, acabou causando um acidente e, acho que qualquer uma de nós se sentiria como ela, culpada, não tem como tirar esse, esse peso, só Deus realmente agora que vai poder remover isso, né, da vida dela, do coração dela, e à medida que os dias vão se passando e o Gustavo vai se recuperando. Então, vamos orar aí, tá bom, pela Adriana, pelo Gustavo, né, orar pelo Juninho, que a Tia Valda colocou lá também, né, o áudio do Juninho, a mãe falando, né, de algumas situações que ele ainda precisa passar. Vamos orar, né, agradecer pelo bebê, que a Viviane colocou lá, glória a Deus, né, graças a Deus, que já tá bem melhor. Se tá mamando, né, glória a Deus, tá melhorzinho, graças a Deus. Então, vamos orar pra que ele vá pra casa. o bebezinho é Lucas. Lucas. Lucas Rafael. Então, vamos orar por ele. A Cauane, a Cauane é filha da Cris, Gamacho, ela sofreu um acidente de moto ontem à tarde. Ixi, sério? Meu Deus. Não. Então, vamos orar aí pela Cauane. Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês sobre a minha mãe. Foi bom falar sobre a oração, mas eu lembrei. Ontem, minha irmã me ligou, ontem de manhã, falando assim, que ela foi entregar tomografia. Antes, no dia que eu saí de lá, eu tinha levado a minha mãe pra fazer uma tomografia. Foi surreal o que o médico falou. Porque, um mês atrás, o médico falou assim, ela não pode vir, porque a gente tá tentando trazer ela pra Curitiba, porque fica mais perto pra mim, minha irmã, mora aí, é enfermeira e tal, meus sobrinhos são fisioterapeutas, então fica mais fácil pra ajudar ela. E aí, o médico falou assim, com todas as letras, não, não vou assinar laudo nenhum, porque daí, no caso, ela teria que vir de ambulância. Então, assim, o médico, o neuro, precisava assinar um laudo pra ela poder vir, porque senão, né, não tem como. E aí, agora, na hora que a minha irmã foi entregada, minha mãe não precisava ir, só ela foi entregar. Aí, eu falei assim, nossa, parece essa tomografia aqui como se fosse de outra pessoa. Ela tá ótima, né, agora, assim, gradativamente, ela vai melhorando, tanto que o mesmo médico falou assim, chame o vizinho, o parente, o irmão que tá longe, né, e daí, ele falou assim, só quero ver ela agora daqui seis meses. Aí, a minha irmã falou assim pra ele, porque ele falou que não, quem sabe, no futuro, não garanto ainda, na outra vez, um mês atrás. E aí, ontem, ele falou assim, minha irmã falou, então, daqui seis meses, quando o senhor vê ela de novo, será que o senhor consegue assinar aquele laudo pra gente? Porque lá ela vai ter mais acesso à fisioterapia, porque lá em Rio Verde, ela é pelo SUS. Então, assim, é uma fisioterapia na semana, e são dez, depois já não vai ter mais e tal. Nossa. Aí, ele falou assim, não, seis meses, não. Olhou pra minha irmã e falou assim, não, vou assinar esse laudo agora. Cadeira pra cima. Tá liberado, pode viajar. E aí, nossa. Um mês atrás, ele falou assim, se eu assinar esse laudo, ela pode morrer no caminho. Ela não tá rápida pra viajar. Pensou. Se eles quiserem que a mãe de vocês morra, é só ir levar. Meu Deus, como Deus é lindo. É um testemunho. Nossa. Porque a gente ficou super feliz. Então, possivelmente, vou ter que viajar pra lá, pra poder acompanhar a ambulância, né? Porque a minha irmã que mora lá, assim, se não tiver como eu ir mesmo, é melhor ter que deixar... Ela cuida de crianças pequenas, ela adotou um casal de crianças, né? Agora tá grandinho. Quando ela adotou, era bem pequeno, mas agora já tem muitos anos que tá com ela, mas igual, são crianças. Sim. Tem um chique cadeirante, então vai ser um pouquinho complicado ela largar tudo e vir com a minha mãe, acompanhando, né? Possivelmente, vou ter que ir, porque é o melhor espaço pra mim, né? Sim. Pra trazer. Então, assim, é um testemunho que é só Deus. Só Deus mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus, Jô. Deus é incrível, né? Que testemunho maravilhoso. Oi. Quem mais? Alguém mais ia falar? Lu? É. Ô, Jô, eu oro pela Ju, lá da igreja, a diaconisa, a Juliana, ela tá com dengue e ela tá muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ah, você colocou ontem lá, né, Lu? Hã? Você que colocou ontem lá no grupo, né? É a Flor que colocou. Ah, a Flor. Mas aí eu tô tendo conversa com ela, ela tá bem ruim mesmo. vamos orar, então, né? A Júlia vai interceder pela Juliana. Hoje o Noah tá fazendo sete meses. Ai, que graça. Que gratidão. E a Dona Célia também, né? Isso, a Dona Célia, a mãe da Andréia. E acho que ainda mais é isso, tá, Júlia? O Zé Luiz aqui, que eu estava pedindo oração, né, continuo pedindo também, como eu falei, ele fez a cirurgia e tudo, correu tudo bem, mas a informação do filho dele ontem é que a médica falou que ainda continua grave o estado dele. O coração tá inchado, mas ele é bastante teimoso. Diz que já tava querendo sair já do hospital. Então, é uma pessoa que precisa do tratamento de Deus, né? Acima de tudo, precisa do tratamento de Deus. Tá bom, Zé Luiz? O esposo da tia Valda, né? Como é que era o nome dele? Isso, o Manuel. Exatamente, o Manuel. O seu Manuel, esposo da tia Valda, que tá aqui com a gente pra receber a oração também. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos orar. Fechar os nossos olhos. Pai querido, Pai amado, Deus, nesta manhã, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença no nosso meio, Senhor, nesse aprendizado devocional nesta manhã. Te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres que aqui estão, Pai, aprendendo mais do Senhor, buscando a sabedoria que vem do alto, Senhor, em nome de Jesus. Mas também, Espírito Santo, nos convença, Senhor, daquilo que nós precisamos mudar, Senhor, aonde nós temos errado, Deus, na nossa casa. Que o Senhor venha nos ajudar, nos auxiliar, Senhor, pra que haja mudança na nossa vida, no nosso interior, de dentro para fora, que as pessoas que estão à nossa volta consigam ver essa mudança, Senhor, para que nós possamos glorificar ainda mais o teu nome, em nome do teu Filho amado, Jesus, é que nós te pedimos. abençoa, Senhor, o esposo de cada um de nós, Pai, o meu que está em viagem, Senhor, que o Senhor venha guardá-lo nessas estradas, trazendo o livramento sobre a vida dele, Pai, constantemente, em nome de Jesus e a vida de cada um, Senhor, cada esposo, cada filho, Senhor, de cada mulher aqui representada, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar, Deus, a vida do esposo da Tia Val, do Manuel, Senhor, que está com dor de cabeça nesse momento, pedir que o Senhor venha trazer, Deus, a cura sobre a vida dele, Pai, te dando descanso, Senhor, para ele, Pai, em nome de Jesus, que ele possa confiar em Ti cada dia mais, que o Senhor venha acrescentar fé ao coração dele, que o Senhor venha resolver cada probleminha, Senhor, que está diante dele, que às vezes causou essa dor de cabeça, Pai, Senhor, em nome de Jesus, tomo nas Suas mãos a vida dele, Pai, Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida da Adriana, Pai, Deus, ela está com o seu emocional abalado por conta do acidente que aconteceu, que o Senhor venha, Deus, ajudá-la, Pai, que o Senhor venha, Deus, colocar no coração dela a paz, que se sede todo o entendimento que vem do Senhor, ó Deus, que se ela está se sentindo culpada, que ela possa se sentir perdoada pelo Senhor, Deus, eu quero colocar a vida do Gustavo, que também está envolvida nesse acidente, Pai, nós sabemos que Tu és um Deus do milagre, que o Senhor pode fazer todas as coisas, então, eu coloco diante de Ti, Senhor, essa situação, Pai, também coloco a vida do Juninho, Senhor, toma nas Tuas mãos a vida dele, Senhor, sabe de tudo aquilo que acontece, Pai, os Seus olhos estão onde os nossos olhos não estão, onde os olhos da Sua mãe não estão, ó Deus, o Senhor conhece o mais íntimo, profundo coração do Juninho, Pai, toma nas Tuas mãos a vida dele, Senhor, eu também coloco a vida do Lucas, Rafael, Senhor, Deus, obrigado, Jesus, porque já teve uma melhora muito grande, Senhor, nós conseguimos ver através do testemunho da Viviane, Pai, então, toma nas Tuas mãos a vida dele, continua, Senhor, fazendo a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, para que testemunho seja contado, Deus, sobre a vida dele, Pai, Deus, também toma nas Tuas mãos a vida da Cauane, Senhor, da filha da Cris, Pai, que também se envolveu no acidente ontem de moto, que o Senhor esteja, Deus, cuidando da vida dela, Pai, Senhor, colocando no coração dela a necessidade de estar na Tua presença, Pai, porque ela está desviada, Senhor, então, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos a vida da Cauane, Pai, que o Teu Espírito Santo fale ao coração dela, nesse momento que ela está, Senhor, às vezes de repouso, Pai, que ela possa ter um tempo com o Senhor, porque ela já conhece a Tua palavra, que aquela semente que um dia foi plantada no coração dela, possa, Senhor, dar frutos, Deus, em nome de Jesus, traz na memória dela aquilo que lhe dá esperança, Pai, Senhor, eu também coloco a vida da Juliana, Deus, a Tua serva, Pai, que está com dengue, Senhor, ela está passando muito mal, Deus, então toma a vida dela nas Tuas mãos, Senhor, limpa todo o sangue dela, Pai, agora, em nome de Jesus, Senhor, que ela possa ter uma melhora sobrenatural, Deus, que venha do Teu trono na vida dela, Pai, Deus, também coloco diante de Ti a vida da Dona Célia, Senhora Mãe da Andréia, Deus, que o Senhor continue cuidando, Deus, a Tua filhinha, assim como o Senhor tem feito a cada dia, que nós possamos ouvir, Senhor, os milagres que o Senhor vai fazer ainda na vida dela, Pai, em nome de Jesus, abençoa toda a família da Andréia, Senhor, abençoa a vida da Andréia, o Seu esposo, Deus, em nome de Jesus, Deus, continua fazendo a obra na vida do Zé Luiz, Pai querido e santo, que ele possa, Deus, também entender, Senhor, que o melhor lugar é estar na Tua presença, Pai, ó Deus, também cuida da saúde dele, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, em nome de Jesus, Pai, assim, Senhor, eu coloco cada um, Deus, na Tua presença, aqueles que foram pedidos, Deus de oração por saúde, mas também aqueles, Pai, que estão hospitalizados, ó Deus, que porventura a gente não saiba o nome, não conheça ninguém, mas que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um deles, Pai, nas famílias enrutadas, Pai querido, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que tudo que nós temos que colocar é diante do Teu altar, Senhor, então nesta manhã, Deus, nós colocamos tudo diante do Teu altar, Pai, aquilo que sabemos e aquilo que também não sabemos e ainda não chegou ao nosso ouvido, Pai, mas que o Senhor já venha entrar com providências, Deus, em nome de Jesus, assim eu oro, Senhor, eu Te agradeço, Pai, que nós podemos também ter um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém, Jo, amém, obrigada por orar por nós, que Deus abençoe toda a família também, em nome de Jesus. Meninas, então vamos lá para a nossa frase final, amanhã a pastora Jane vai estar conosco, tá, no nosso horário das oito, então se programe, se prepare, se você puder estar conosco. Vamos lá no treino, você que pode tomar para o seu áudio, sua câmera, tirar fotinho. Isso aí, Carol, prepare para tirar fotinho. Olha lá no sirene, olha lá também, olha lá, é um coração aí, Jo, prepara o coração que a Carol vai tirar foto lá, vou colocar aqui do lado para que nós se inscrevemos. Vamos lá, para não sair na cara assim. É. Vai lá, Carol. Vai tirar foto primeiro? Então vai. Vai lá, tirar foto. Aí, então vamos lá no três, então. Um, dois, e três, mulher, seja feliz. Seja feliz. Mulher, seja feliz. Aí, gente, Deus abençoe, fiquem com Deus, excelente dia de quinta-feira. Amanhã eu não consigo entrar, amanhã eu não consigo entrar, se eu entrar, às vezes eu não vou abrir minha câmera, porque amanhã é o dia que eu trabalho. Ah, então tá bom, Jo, então tá bom, que Deus abençoe vocês. Beijo, beijo, meninas. beijo.